Ficou gravemente ferido após uma colisão com o veículo da prefeitura. O acidente foi na rua Martinho Lutero. A vítima recebeu os primeiros atendimentos, como você está vendo aí, por uma equipe do Corpo de Bombeiros e foi levada para o hospital de trauma. Segundo o boletim médico, lá da unidade hospitalar, a vítima tem 55 anos e deu entrada às 11 da manhã. Ele está em procedimento médico e fica torcida para que possa se recuperar brevemente. Não é, minha gente?